Nicole, por que você tá chorando? Hein? Por que você tá chorando, Nicole? É porque eu dei o livro da Bel, é? É, Nicole? Por que você tá chorando? É porque eu dei o livro da Bel? É, Nicole? Gente, ela tá chorando por que eu dei o livro da Bel pra prima dela, só emprestei, ela tá chorando, ela acha que a prima dela não vai mais devolver, mas ela vai devolver, hein, Nicole? Chora não! Nicole? Ei, Nicolinha, não chora não! Ó, gente, ela tá saindo com raiva. Gente, a Nicole tá assim só porque eu emprestei o livro da Bel para a prima dela, mas eu já expliquei pra ela, mas ela não entende, ela vai devolver. Olha só o jeitinho dela. Olha, pessoal, ela chorando aqui, olha. Olha a carinha dela. Deixa de ser boba, Nicole, ela vai devolver, Nicole. Ô, Nicole, né? Então, vamos comer um pouquinho do seu suco. Você quer, Nicole? Toma. Toma, Nicole. Ei. Toma. Tira daqui, porque senão eu vou jogar no chão. Por que você vai jogar no chão? Ah, Nicole. Gente, ela tá muito brava. Pessoal, o que aconteceu com você, Nicole? Toma meu lojo pra você, toma. Toma, Nicole. Toma. Pega. Ah, mãe. Toma, Nicole. Tá aí, ó, pra você, tá? Você não quer não, Nicole? Gente, eu já fiz de tudo. Nada alegra essa menina, só o livro da Bel. Mas eu vou pegar de volta, Nicole. Não se preocupe. Gente, olha que lindinha ela chorando. Olha, pessoal, ela tá chorando. Olha que linda. Nossa, agora ela pelou. Não faz isso não, Nicole. Dá um pedacinho pra ela, Guilherme. Dá pra ela. Dá um pedacinho, só uma mordidinha pra ela, Guilherme, tá? Dá uma batatinha pra ela. Que isso, Nicole? Dá mais outra pra ela. Não pode jogar, Nicole. Dá só mais uma pra ela. Chora não, neném. Dá um pedacinho pra ela, Guilherme. Tome. Tome, Nicole. Gente, gente. Agora ela pelou. Tome. Gente, olha só a carinha Olha só a carinha dela Olha só a Guilherme A carinha dela é de brava A Nicole estava muito brava Mas agora ela já está feliz Ela vem trazendo o lanche dela Mas eu vou atrás dela Eu vei ela comer o lanche dela Ela está muito brava E aí, já está mais alegre? Ela pegou o lanche dela Agora ela vai comer Você não quer seu lanche? Não me põe Gente, ela está voltando Agora ela vai Ela esqueceu de pegar o canudo Ela foi lá pegar o canudo dela Para, Nicole Por que você está tão brava, Nicole? O que aconteceu com você? Hein? Gente, sabe por que ela está desse jeito? Só porque eu dei Por causa do livro da Bel Que eu emprestei Eu não dei Eu já falei para ela Que eu só emprestei Mas ela está muito triste Ela estava até chorando Amanhã eu vou pegar com a sua prima, Nicole Não fica assim não Pode comer seu lanche, tá? Olá, ela está Rovão É aquela última Checmada Vamos lá Parece uma bebê comendo Porque ele é bebezinha Por isso que ele está tão jogadinha Ei, bebezinha Nenê Olha aqui, nenê Manda beijo pra todo mundo Manda beijo pra todo mundo Manda beijo pra todo mundo Me dá uma batatinha, Nicole Me dá um charo Me dá uma batatinha Nicole Olha Fala aí, porque é você não Vai lá O que é o que é que é que é? É Não, eu não vou Só vai lá Tchau, tchau 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 Tchau